Salve família, Budi Poco no bagulho certo, quero acionar geral, convocar geral pra batalha que vai rolar, batalha do tanque, tanque versus museu, dia 13 agora, sexta-feira, acerto de conta vai rolar sinistro, time do Rio tá pesadão, time de lá de Brasília tá pesadão também, e o bagulho vai ficar sinistrão certo, vai ser lá na boate beta, vai rolar o show do Santi, o bagulho vai ser sinistro, vou brotar lá pra presenciar o bagulho e aqueles piques, brota geral ó, fazendo vídeo até cagando aí pra vocês verem a merda que vai dar